Bem-vindo ao Como. Agora vamos reforçar e passejar uma calça de ganga. Normalmente é entre pernas ou no joelho que a calça rasga mais depressa. Então temos aqui uma calça rasgada entre pernas. Precisamos de entretela de colar. Precisamos de um giz de codo para arriscar, um branco para arriscar por fora, a tesoura. Depois a entretela é de colar, vamos colar a entretela à calça, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, cortamos a entretela à medida da zona que queremos reforçar. Eu já cortei um bocadinho. Fiz assim. Vou reforçar esta zona mais que isto não, para não se ver depois por fora. E deste lado igualmente. Assim. Agora vamos virar a calça do avesso e vamos colar a entretela com o ferro. Então vamos colar a entretela com o ferro quente. Já colou. Agora vou colar a calça com o ferro quente. Já colou. Agora vou colar o outro lado. Já colou. Agora vamos virar o outro lado e vamos passejar com a linha à cor da ganda. Agora vamos então cozer a entretela toda à volta que já está colada. Aqui vou mesmo cozerjar mais um pouquinho. Agora aqui vou meter uma linha mais clara para não ficar tão escura nesta zona. A linha que ficava bem aqui não fica bem ali. Portanto vamos mudar a cor e vamos cozer aqui com uma linha mais à cor. Neste lado vamos fazer igual para ficar reforçado os dois lados. Agora vamos fazer mais uma linha. Já está. Temos a calça reforçada e passageada. Como também podemos fazer na frente uma calça. Quando fica gasta e fininha podemos reforçar com a entretela colada. Cozer em toda a volta e passagear por cima com linha à cor da calça. Tchau. 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 Tchau.